Por que é que vim? É, agora. Conforme quando eu entrei, quando a minha filha me aqui trouxe, e eu vi a igreja ou as pessoas, algo me entrou dentro do coração. Então comecei a vir à igreja e eu depois senti o desejo de aprender mais e de pedir a Deus que me ajudasse a compreender, porque eu queria seguir os passos do Senhor Jesus Cristo. E sempre que o pastor e a dona Cândida me pediam dar o estudo, se me pudessem dar o estudo todos os dias, eu todos os dias queria estudar. Em Portugal, o LAPI serve um total de 209 doses em lares, apoio domiciliário e centro de dia, sobre a responsabilidade de mais de 100 colaboradores. Temos uma outra ideia de idade e, por isso, a nossa maior preocupação é de acrescentar vida aos anos. Por essa razão, proporcionamos um ambiente em que o idoso possa manter as suas vivências diárias. O início de cada dia, tanto de idosos como de colaboradores, é colocado nas mãos de Deus através de momentos de reflexão espiritual conjunta. Ao longo do restante dia, as capelas das instituições estão abertas para momentos de comunhão pessoal. Ingressar no LAPI vem com matar a dificuldade de muitos idosos em frequentar uma igreja, mantendo assim o mesmo nível de experiência espiritual e potenciando-a através de atividades espirituais diárias e pelo apoio dos capelães. Procuramos manter o sentimento de pertença à comunidade adventista, sendo que os nossos idosos continuam ativos no seu discipulado apesar da idade. A aceitação de idosos não adventistas revela-se como um extraordinário instrumento de evangelismo, sendo que o chamado Jesus para uma nova vida acontece em qualquer idade. Na velhice, eles ainda produzem frutos. São sempre fortes e cheios de vida. Salmos 92,14 Quem é Deus? Amos céus. Nosso Pai. Deus, quem a gente chama todos os dias, toda hora. Como a gente chama. Estão bem? Pronto? Está tudo respondido. Estou cansada.